Olá pessoal, você está acompanhando mais um Boletim Notícias Arque Salvador, que traz o resumo das principais notícias da nossa Arquidiocese. Com a certeza de que a centralidade do Natal está no Menino Jesus, a Arquidiocese de Salvador, através da Pastoral da Comunicação, realiza a sétima edição do concurso de presépios. A iniciativa faz parte do projeto Salvador Cidade Natal do Brasil. E para participar, o interessado deve realizar a inscrição até o dia 12 de dezembro, através do nosso site, escolhendo uma das três categorias, residencial, paroquial ou institucional. 600 crianças carentes da capital baiana terão um dia diferente no próximo sábado, 8 de dezembro. Nesta data, das 13 às 17 horas da tarde, elas participarão de atividades lúdicas, de momentos de oração, centrados na figura do Menino Jesus, realizada pelo quinto ano consecutivo. A iniciativa é da Obra Lume, de evangelização, com a ajuda de 300 voluntários, e acontecerá no Colégio Nossa Senhora das Messeis, localizado na Avenida 7 de Setembro, 1105, centro de Salvador. No dia 8 de dezembro, a igreja celebra a festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Estado da Bahia. Todas as paróquias dedicadas à Mãe de Jesus, sob o título de Nossa Senhora da Conceição, estarão com programações especiais. Confira as programações completas em nosso site. Essas e outras informações você encontra em nossa página. Acesse www.arquidiocesesalvador.org.br Na próxima semana, estaremos de volta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto